E abrem capital há tanto e de repente está sobre três aí num drill down, numa queda de bolsa, você acha que, como é que funciona a precificação de um IPO aí pelos, pelo investment banking aí dos grandes bancos, você acha que está sendo bem precificado, o que acontece por trás desse bastidor aí? Então, do lado do, sempre no IPO assim, tem a parte do analista, né, que faz o modelo e faz o valuation igual faz das outras empresas, mas tem todo o entendimento ali de como está o mercado, né, como está a demanda por aquela oferta, enfim, mas a verdade é que, é o que eu falo para todo mundo, né, sempre as pessoas falam, ah, esse IPO é bom de entrar, não sei o que, vou entrar só porque é IPO, não, é a mesma coisa de investir numa empresa que já é aberta, você precisa entender, você precisa ver se faz sentido, porque o preço corrige. Ver o material, né, quando vai abrir o IPO já tem o material fresquinho, né. Associações, é o mesmo processo e, obviamente, às vezes também tem uma demanda muito exagerada e infla, né, mas... É, mas eu vou te falar o seguinte, critiquei aqui, tá? É, pode ver, vai, vai, vai. Muito sell side aí, gente que vende, faz parecer de relatório para... São esses IPO, dessas tech fake aí que vieram, que vieram nos últimos tempos aí. É, cara, puta, projeção de múltiplos com a perspectiva de crescimento, porque... Mercado, isso, aquilo... Cara, puta, abriu o IPO a, sei lá, 100 a 30, quer dizer, é tipo... Mas você pode falar, sabe o que eu acho pior, na verdade? Eu acho pior quem está investindo e não analisa direito, entendeu? É, mas você está influenciado por uns, teoricamente, uns papers que estão fundamentados. Não, é horrível também, só que as pessoas precisam entender que um IPO não é, ah, um negócio que vai subir de qualquer jeito porque é um IPO, né? É uma empresa que tem as projeções que pode estar caro ou pode estar barato. Claro, claro, não. É que você falou de techs, eu vi umas de produto mesmo. Claro, tem seu lance, vai, e-commerce e tudo mais, eu vi algumas aí que é interessante. Aí eu fiquei acompanhando, não botei, não apertei o botão, não. Bom, e com investimento internacional. É, é. Ah, ou seja, assim, europeu ainda, sabe? Assim, aí eu olhava, nota bonitinho aqui, ah, vamos esperar. Foi só para baixo e... Bom, mas pelo menos a galera lá botou o dinheiro no bolso, só queimou o filme, né? Mas é o que você falou também, né? Tipo, a liquidez muito alta e muita gente com dinheiro para investir e, enfim... Brilhou os olhos ali, né? A demanda também sobe muito de muitas coisas. Mas o que eu posso acrescentar, Betinho, é o seguinte, apesar do mercado brasileiro ter tanta distorção, tanta volatilidade perto do mercado americano, isso é sinal de número de oportunidades, sabe? Eu acho que pelo nosso mercado ser pouco maduro, eu acho que reside boas oportunidades para quem conhece, sabe analisar a empresa, né? Acho que essa máxima, ela permanece, né? Não, isso com certeza. E hoje em dia, o acesso à informação das próprias empresas está muito maior, né? As empresas, além de serem obrigadas a passar muitas informações, mas elas também cada vez mais têm o incentivo de serem mais claras, né? De trazer mais a estratégia delas, falar também com o investidor individual, porque antes elas não falavam, né? Então, até de outros temas, como o ESG, tem até empresas que já estão fazendo teleconferência só para falar de ESG, do resultado. Bora! Isso é legal. Eu tenho visto muito em relatório agora, principalmente dos Estados Unidos, elas colocam índices, indicadores ali que... Já tem ETF de ESG, né? Tem. Eu tenho ETF. Tem uma coisinha ali também, já em... É aquela coisa, né? E com relação ao mercado americano, acho que hoje, um dos sinais de maturidade do mercado financeiro brasileiro foi dar possibilidades, boas possibilidades para os investidores de pessoa física investirem no mercado americano, né? Convênios, parcerias, etc. Como é que você vê o mercado americano uma boa alternativa para investimento? Assim, eu acho que é sempre uma boa alternativa para investimento. é um país super forte, é um outro case e você tem exposição a empresas que não tem aqui no Brasil, a setores que não tem ainda, principalmente tecnologia, né? Por mais que estejam aumentando aqui as oportunidades nos Estados Unidos... As real techs. É. Estão lá. E quando a gente fala em Brasil, a gente está falando de menos de 1% do que representam as bolsas do mundo. Então, se você ficar em ações só no Brasil, você também não está diversificando. É importante diversificar geograficamente também. Legal. E agora, com essa correção aí da bolsa americana, aparecem oportunidades também. Por mais que toda essa questão de juros mais altos nos Estados Unidos e essa preocupação com a inflação deve continuar ainda pesando no mercado lá. Mas, de novo, são as empresas mais inovadoras que estão disruptando os mercados, né? Então, é difícil ficar de fora, né? Exatamente. Eu acho que esse é o principal gatilho, cara, do ano de 2022, a postura do Banco Central americano na velocidade de subir juros. É, que foi o que mudou completamente do que a gente estava vendo no fim do ano passado, porque agora o que a gente está vendo? Bolsa brasileira no topo, assim, né? Não no topo, mas aqui. A melhor performance, a bolsa americana ruim e acontecendo esse processo de rotação, né? Os investidores buscando empresas de commodities, instituições financeiras. E deixando de tech, né? Porque são mais impactadas negativamente com juros mais altos. E aí, isso faz com que a bolsa brasileira também fique muito atrativa. Porque quando a gente olha a bolsa brasileira, o peso dela de commodities e instituições financeiras é de 50%. Então, é muito pesado, né? E engraçado, você falou um ponto bom, porque existe um contraste aí de perspectiva, porque à medida que os Estados Unidos estão subindo juros, a China talvez corte. Então, a China é importadora de commodities brasileira, né? A gente depende bastante. Que é a nossa bolsa. A nossa bolsa é banco, commodities... Não, e as commodities estão surpreendendo positivamente, né? Assim, inclusive, o minério está lá nas alturas, o petróleo. E um exemplo aqui, Vale, né? Muitos analistas não têm esse preço do minério no modelo. Então, isso significa que pode ter uma revisão para cima dos lucros da empresa. E potenciais dividendos mais altos. Então, assim, tem toda essa questão das commodities que acabam sendo muito benéficas para a gente também. Sim. Você vem da escola fundamentalista, né? Mas você, como pessoa física, qual é o teu estilo? Você é mais agressiva? Você é curtida? Como é que funciona a Betina? Você vai mais física ali do dinheiro? A Betina com ela mesma ali. Eu sou bem agressiva, mas eu, de novo, diversificação sempre. Não sou essa pessoa que, ah, não, eu sou convicta e vou investir só nisso. Porque, enfim, eu sei que sempre é importante ter a diversificação. Mas um ponto também, para quem é analista na CNPI, regulado pela CVM, eu não posso investir diretamente em ações. Sim, é verdade. Então, eu invisto através de fundos. Então, eu até tenho bastante exposição à ação, mas com esse momento de juros mais altos.